Ana Meditação Vibral Eu sou Ana, sua irmã estrela. Eu venho, em seu espaço, para propor-lhes o que foi chamada uma meditação vibral. Então, juntos, vocês e eu, penetremos o silêncio, silêncio de toda manifestação no espaço e no tempo. Silêncio No silêncio, reunamos o espírito e a matéria. Silêncio Eu estou localizada em ômega, no triângulo da terra. Impulsionemos a dança do espírito na matéria, dança do espírito na matéria que vem a aportar a graça, graça vivida a cada instante, graça vivida fora do tempo, graça que não se importa com a fluidez, graça que não se importa com dificuldades. Fluidez, dificuldades são duas filhas da personalidade. A graça é filha do espírito, que dança com a matéria. A graça não pode ser procurada. Ela não pode ser encontrada. A graça é o fruto, fruto do espírito reencontrado, fruto da matéria transmutada. Vocês não podem elevar a personalidade no espírito. Vocês podem apenas renunciar às suas vestes muito pequenas, liberando-se, assim, da estreiteza. Renunciar às vestes da personalidade leva a reencontrar o espírito, espírito que, então, vem vestir a matéria com vestes de luz. Silêncio. Dança, dança do espírito com a matéria, equilíbrio reencontrado em suas polaridades, o néctar dum flui, então, em cada um, levando a graça do divino a revelar-se sobre os seus olhos, como em sem templo. Silêncio. O que vocês podem esperar? O que podem desejar? O que vocês aspiram? Deixem o espírito impulsionar a graça, sem opinião a emitir, sem olhar a colocar, sem estratégias a implantar, porque a graça não tem necessidade de vocês. Anael diz-lhes. A graça revela-se com ou sem vocês, mas, de preferência, sem vocês. Porque, quem é o você que pode vir observar? Quem é o você que deseja apoiar a graça? Querer apoiar a graça é um pouco como querer acender um fósforo em face do sol. Isso pode dar à personalidade o sentimento de existir, mas não terá permitido uma implantação mais importante de luz. Então, aqueles que têm, ainda, fósforos, eu quero dizer, soltem isso. Aqueles que acreditaram chegar muito alto encontrando um isqueiro ou uma lanterna, eu digo, soltem isso. A graça vem iluminar, a graça vem celebrar, a graça vem dançar com vocês. Silêncio. Caros irmãos, caras irmãs, queridos filhos do um, dancemos, cantemos, toquemos o vivo do um em cada um, e deixemos morrer o que já está morto. Nutrir um cadáver não fará dele, jamais, um vivo. Então, festejemos a vida, celebremos o amor, coloquemos-nos no êxtase da graça em ação. Eis minha mensagem de irmã, eis minha mensagem de mãe, no momento em que a matéria dança o retorno do Espírito na graça. Até breve. Tchau, tchau.